O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Por que não crer no nome do Filho único de Deus? Ora, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Portanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Para que suas obras não sejam reprovadas, mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torne-se assim claro como as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, o texto de hoje nos coloca numa perspectiva de compreender o sacrifício de Jesus. Jesus tem que ser levantado na cruz como sinal de salvação. A cruz é levantada não para condenar o mundo, mas para salvar. Porém, Jesus não condena, mas nós nos condenamos. Como assim, Padre? Jesus disse, a condenação é esta. A luz veio, mas o mundo preferiu as trevas. Jesus veio para resgatar a humanidade pecadora. Mas o mundo preferiu caminhar nas trevas. Somos chamados como discípulos a viver na verdade, confiantes, seguir esse caminho do Calvário. Senhor Jesus, livra-me do poder das trevas e da morte. Faz-me voltar para Ti, que és penhor de vida e salvação. Senhor, mãos ensanguentadas, tocarem nós. Vem fazer a experiência da misericórdia de Jesus comigo. Se você tem perto de você um crucifixo, olha para Ele e diga mãos ensanguentadas de Jesus, venha me tirar dessa tristeza, desse sofrimento. Vem tocar em mim, Jesus. Vem tocar na minha família. Mãos que crianças abençoaram. Mãos que os pães multiplicaram. Senhor Jesus, tocai naqueles que mais precisam, os doentes, os desempregados. Tire aquela angústia daqueles que estão sem esperanças, sem vontade de viver, que perderam a vontade de viver. Senhor Jesus, eu o contemplo na cruz e lembro que ali esteve por mim, por amor. sois o sinal de salvação, sinal de nossa redenção. Mãos glorificadas de Jesus, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, mãos glorificadas, levando paz e esperança. Já tocou em mim? Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. CIDADE NO BRASIL